Agro Record News, oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único. Oi, bom dia pra você. O Agro Record News está no ar. A Embrapa desenvolve técnicas que melhoram a qualidade do pasto e também a produtividade do rebanho. Mais uma pesquisa mostrou que apesar da eficiência dessas técnicas, poucos produtores têm aderido. No Brasil, o rebanho da bovinocultura de corte é de cerca de 224 milhões e 600 mil cabeças. É o segundo maior do mundo. A produção de carne bovina com baixo custo e preservação ambiental soa como o mundo ideal. Só que esse resultado depende das práticas de manejo do pasto e do pastejo. Um estudo feito de 2019 a 2023 por pesquisadoras da Embrapa Pecuária Sudeste mostra que poucos pecuaristas têm aderido às tecnologias que podem melhorar o desempenho, baixando o custo de produção e melhorando resultados. A pesquisa foi uma pesquisa observacional e a ideia era a gente ter a noção como era a aplicação de um conjunto de 20 práticas relacionadas ao pastejo e à pastagem. Essas 20 práticas têm diferenças regionais de uso, têm diferenças relacionadas ao tamanho de propriedade. A pesquisa mostrou que 64% aderiram à prática de manejo rotacionado de pastejo, seguida pelo controle de invasoras, análise de solo, correção com calcário, pastejo contínuo e adubação de pastagem, seguidas por diferimento de pastagem e integração lavoura-pecuária-floresta, com apenas 2%. Mas tem algumas nuances aí dentro dessas práticas, por exemplo, mais ou menos 40% da amostra tem o uso de análise de solo, correção de calcário e a questão de adubação, mas, por exemplo, menos de 20% usa técnicas de acompanhamento de taxa de lotação e a questão de frequência e uso, frequência e intensidade de pastejo, que são técnicas que dariam um refinamento da técnica de melhoria de produtividade da pastagem. Às vezes, por uma dificuldade na adoção, por exemplo, você não tem acesso ao insumo ou algum implemento que seria necessário para que aquela tecnologia fosse adotada, às vezes o sistema de produção, a fazenda não está preparada para receber aquela tecnologia e, às vezes, por uma falta de conhecimento. Então, tem vários fatores aí que interferem. A dificuldade de assistência técnica é um fator que sempre aparece, né? O Brasil tinha um sistema de assistência técnica e extensão rural que foi desestruturado e não foi reestruturado depois. Então, isso sempre aparece nos levantamentos que a gente faz como um gargalo grande. De acordo com as pesquisadoras, para aumentar a adesão dos pecuaristas a essas técnicas que melhoram os resultados, é necessário mudança de cultura e também mais acesso a informações. Informações, muitas vezes, que podem ser obtidas de maneira gratuita, através do aplicativo Pasto Certo, que foi o mesmo usado para fazer a pesquisa. O aplicativo Pasto Certo dá acesso a várias informações sobre as principais forrageiras que estão disponíveis no mercado hoje. Ele ajuda o produtor a escolher qual forrageira ele vai plantar na fazenda, traz informações sobre aspectos agronômicos e de produção dessas forrageiras, e tem também uma calculadora de semente e ajuda o produtor a calcular quanto ele tem que comprar de semente para formar bem o passo dele. As pesquisadoras reforçam a importância das práticas adequadas de manejo, incluindo a de menor adesão entre os pecuaristas, os sistemas Integração Lavoura Pecuária Floresta. Tem questões relacionadas ao investimento inicial que você tem, ao perfil da própria propriedade, no caso, se você tem, por exemplo, propriedades que são mais calcadas em pecuária, às vezes a questão da inserção da lavoura é um complicante, porque é um aprendizado que você tem que ser feito. Mas é claro que são sistemas que têm aí uma série de vantagens que têm sido identificadas pela pesquisa, não só a questão de conforto térmico para os animais, por exemplo, no caso dos componentes arbóricos, mas a reciclagem, a questão da potencialidade de uma renda adicional, diversificação de sistemas, enfim, que são tecnologias que são possíveis de ser aplicadas em várias regiões e dentro de alguns contextos. O Ministério da Agricultura e Pecuária notificou a Organização Mundial de Saúde sobre o fim do foco da doença de Newcastle. Agora, a expectativa é pela retomada total das exportações de carnes de frango. O governo vai disponibilizar aos países importadores todas as informações sobre o diagnóstico atual e as medidas adotadas. Isso vai servir para os compradores internacionais analisarem e confirmarem que o Brasil está livre da Newcastle, possibilitando a retomada das certificações para exportação. O foco da doença foi confirmado no dia 17 de julho em uma avicultura comercial de corte, na cidade gaúcha de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Sem suspeitas de novos focos para a doença, o mapa reduziu a abrangência da área de emergências ou sanitária no estado gaúcho para cinco municípios daquela região. A granja afetada segue sendo monitorada por 42 dias para verificar se há resquícios de circulação do vírus. Após esse período, o aviário poderá ser liberado para o funcionamento se o resultado dos testes para detectar a presença da Newcastle for negativo. A exportação brasileira de café atingiu um volume histórico na safra 2023-2024. Os dados fazem parte do último relatório do Secafé. O volume é recorde e impressiona. O montante atual embarcado para 120 países representa crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, no ciclo 2020-2021. O aumento na receita cambial obtida com os embarques realizados nos últimos 12 meses foi de 20,7%, ou 9,826 bilhões de dólares. Essa cifra é a maior na história do levantamento das exportações brasileiras de café, iniciado em 1990. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Foram 47,3 milhões de sacas enviadas para o exterior, um trabalho exemplar feito pelos associados do Secafé, as empresas nacionais, globais e cooperativas, com crescimento de quase 33% em relação ao ano safra anterior, 2022 e 2023. Ou seja, isso representou um recorde nas receitas obtidas pelo país. Quase 10 bilhões de dólares e quase 50 bilhões de reais. De julho de 2023 a junho de 2024, o café arábica foi o mais exportado, com alta de 16,7% na comparação com o ano safra 2022-2023. Mas os cafés canéforas seguem como grande destaque do período, com expressiva alta de 461,1%. Os embarques destacam os arábicas verdes, 35,4 milhões de sacas, crescendo 16,7%, e principalmente os nossos canéforas, o Robusta e o Conilon, com mais de 8 milhões de sacas embarcadas, crescendo 460%, colocando o Brasil em destaque nesse mercado de canéforas no mundo. Por blocos econômicos, o crescimento dos embarques do café brasileiro à União Europeia, principal comprador do produto, tem aumentado com a aproximação da vigência do regulamento para produtos livres de desmatamento, a partir de 1º de janeiro de 2025. Já entre os 10 principais países compradores, os Estados Unidos seguem liderando o ranking. Destaque ainda para a Bélgica e China, que vem ampliando as aquisições dos nossos cafés. Aqui se destaca a importância da Europa, com 45% de representatividade, a União Europeia também crescendo 38% no período, destaque para os BRICS com 136% de crescimento, os países árabes com 108%. Isso também a gente observa nos rankings dos 10 maiores importadores de café do Brasil. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, Reino Unido, China, Países Baixos, Turquia e Espanha. Todos mostraram evolução no período. Podemos aqui destacar a Bélgica na terceira posição, crescendo 111%. O Reino Unido na sexta posição, restabelecendo as conexões comerciais cada ano com 137%. A China, o dragão chinês, evoluindo abruptamente nesse mercado, com 1,64 milhão de sacas adquiridas no Brasil, crescendo 186%. E todos esses mercados merecem destaque, inclusive países concorrentes do Brasil, produtores que importam cafés do Brasil. O México fica na primeira posição, quase 80%, mas também podemos falar de Vietnã com 480% e Indonésia com 196%. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou que são produzidos a partir de práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto no ano safra 23-24. Este volume representa um aumento de 45% em relação ao ciclo 22-23. Foram mais de 8,7 milhões de sacas produzidas. Quando nós olhamos os cafés diferenciados, que esses cinco são com selos e normas específicas, seja para qualidade ou para normas sustentáveis e selos de boas práticas, nós exportamos quase 9 milhões de sacas, crescendo de 45% em relação ao ano safra passado, e tivemos um ágio de 13,5% no preço final. O Brasil, por ser o maior exportador, é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor, sendo uma renda sustentável ao produtor de todos os cafés exportados. No mês de junho, os embarques também surpreenderam. Segundo dados do Secafé, foram 3,573 mil sacas enviadas ao exterior, o maior montante registrado para o mês. Destaque para a Europa e a União Europeia. A União Europeia foi para 47,5% de representação, crescendo 70%, que é a União Europeia com as novas regras nesse desmatamento, com devidas diligências na área social. Então, com mais rigidez e seus países membros também assumindo novas regras, o Brasil aumenta a sua participação nesse mercado. O Porto de Santos segue como o principal exportador dos cafés do Brasil. No ano safra 23-24, foram 32,607 mil sacas embarcadas, o que corresponde a 68,9% de todo o volume comercializado. Apesar da liderança, os atrasos logísticos podem sinalizar preocupação para o segundo semestre, quando as exportações de cargas contenerizadas costumam aumentar. Nós tivemos quase 82% de problemas de atrasos de embarque. Ainda assim, graças ao trabalho exemplar dos exportadores de café do Brasil, conseguimos fazer um trabalho sensacional, gerando liquidez, gerando renda sustentável para o cafeicultor brasileiro e para todo o nosso país. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao AgroRecord News. Como você mede o desempenho da lavoura, acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com o MicroEssentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e duas formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em único grânulo é MicroEssentials da Mosaic. Performance no mais alto nível? Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. O Porto de Santos teve movimento recorde no primeiro semestre. O produto mais comercializado foi o açúcar. O porto movimentou 89,1 milhões de toneladas no período, um crescimento de pouco mais de 10% se comparado ao primeiro semestre de 2023. O resultado foi puxado, sobretudo, pelas cargas do agronegócio, com destaque para o embarque de açúcar, que atingiu 12 milhões de toneladas, seguido por celulose, carnes e café. De acordo com a autoridade portuária, os embarques somaram 66,6 milhões de toneladas nos primeiros seis meses do ano, enquanto as descargas ficaram em 22,5 milhões de toneladas. O Porto de Santos respondeu por 28,9% da corrente comercial brasileira. As hortaliças produzidas pelo sistema de hidroponia têm conquistado o consumidor em Mato Grosso. Por isso, os produtores estão investindo ainda mais no negócio. Você sabe o que é hidroponia? Já comeu alguma hortaliça ou fruta hidropônica? A técnica tem mais vantagens do que desvantagens e tem atraído entusiastas. A hidroponia tem conquistado cada vez mais agricultores familiares no estado do Mato Grosso. Além da fácil estrutura, a produção também é simples. Ao invés de solo, a base é a água. Controle de doenças e pragas também é muito mais fácil, permitindo que tenha produto de qualidade o ano todo e o valor é acessível aos consumidores. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a solução nutritiva utilizada na hidroponia não é água pura. Ela contém nutrientes essenciais para as plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros, fazendo com que as cultivares sejam tão nutridas quanto as plantadas em solo. Hidroponia é o manejo de cultivo das plantas na água, onde a gente acrescenta os minerais necessários, os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o crescimento da planta. João, além de produtor, também é engenheiro agrônomo. Aliou o conhecimento ao amor pelo cultivo. E juntamente com o sócio, investiu recursos na estrutura de uma horta hidropônica, que deverá produzir o ano todo. A técnica raramente é feita a céu aberto. Normalmente, o cultivo é realizado dentro de estufas como essa. Através da gente ver a necessidade na cidade do produto. A gente passou um ano atrás com a falta de produto muito grande na cidade e daí associei junto ao Josiandro, que hoje é meu sócio, e tivemos a ideia e iniciamos a hidroponia justamente pela necessidade e a gente sabe que é um produto rentável para sustentar nossas famílias. Hoje a gente trabalha aqui familiar, a hidroponia familiar. Se eu colocar um alface convencional ao lado de um alface hidropônico, existe alguma diferença? Não, porque o sabor, algumas pessoas pensam que muda o sabor, mas hoje a hidroponia, o alface hidropônico, tanto na terra como no convencional, o sabor é o mesmo, porque a planta absorve os mesmos nutrientes, seja na terra ou seja na água. É só a gente acrescentar a dosagem certa. E tem o ano todo? Sim, a hidroponia, diferente do convencional, a gente consegue produzir o ano todo devido à facilidade, porque a gente fecha as estufas, a estufa é coberta, então eu tenho esse manejo, onde eu evito a praga que vem na cultura. Outro aspecto importante é o cuidado com as raízes, afinal, a qualidade e sabor dependem delas. O cliente chega aqui e olha a folha, a qualidade da folha é muito bonita, só que o produtor cuida da qualidade da raiz. A qualidade da raiz vai me dar a qualidade do meu produto. Vou mostrar aqui para você a qualidade da raiz. Olha aqui. Você pega uma planta, ela com bastante raiz, bastante sobrevivência, então assim, essa qualidade de raiz vai me dar a qualidade do meu produto. Além da alface crespa e americana, aqui também encontramos rúcula, almeirão, salsa e cebolinha. Porém, a expectativa é que até os próximos meses, mais variedades sejam cultivadas. A hidroponia hoje, a gente pode plantar qualquer tipo de cultivares. Então, hoje a gente tem só folhosas, mas futuro aí já vai vir tomate hidropônico, pepino hidropônico, o pimentão hidropônico e outras qualidades aí. Para quem compra, os produtos advindos da hidroponia também estão aprovados. São produtos de ótima qualidade, são produtos que são colhidos na hora, eu posso vir aqui e escolher o pé de verdura que eu quero. Eu sei que a higiene, são livres de agrotóxicos, então eu sei que a qualidade é boa. É época de vazio sanitário para produtores de soja no Distrito Federal. O objetivo é evitar o avanço da ferrugem asiática. A área de plantio de soja segue vazia até o dia 30 de setembro. Isso porque é época de vazio sanitário para proteger a produção. São mais ou menos três meses que a produção de soja fica proibida nas Serras do DF. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais devastadoras para a cultura da soja. Ao eliminar as plantas por um período de 90 dias, é possível acabar com o ciclo de vida do fungo causador da doença. A medida sanitária é aplicada no DF há uns 10 anos. É um fungo que causa bastantes perdas, tem uma redução muito significativa de produtividade das plantas. E isso é muito complicado quando nós falamos em um quadro de oferta e demanda de soja no mundo muito justo e um custo de produção muito elevado. O vazio sanitário não é medida de prevenção de doenças apenas para a soja. Culturas como feijão também se livram de pregas com a técnica. Aliás, o pessoal do feijão teve a opção de acabar com a iniciativa recentemente, mas escolheu manter o vazio. Isso tem garantido, no caso da soja, uma média de produtividade acima da nacional e, no caso do feijão, quatro vezes a média nacional. Na terra que o Manuel gerencia, ele costuma plantar safrinha de milho ou sorgo durante o vazio sanitário. Mas esse ano parecia arriscado. As terras vão ficar vazias até outubro. A gente passou a primeira naveladora para poder germinar toda aquela sementeira da soja que tinha. E agora, com o caso que conseguiu germinar, a gente passa uma naveladora, combatendo ela de novo, incorporando ela. Eu já encolomizo na próxima dessecação, que eu pego toda a sementeira que tinha que nascer, não fica nascendo uma aqui ou outra, mas nasce toda uma pancada só. E eu estou conseguindo encolomizar uma aplicação de fugicida e uma de dessecação. O fungo é como uma espécie de gripe para a planta, se a gente comparar com o corpo humano. Colocar muito defensivo pode gerar resistência ao fungo. Assim como o corpo humano cria resistência a antibióticos, por exemplo, favorecendo infecções com superbactérias. É muito difícil eliminar a praga que sofre mudança ao longo do tempo. Se adapta. Por isso, há um consenso que a melhor saída para o produtor não perder o plantio é a prevenção. Nós não vamos conseguir erradicar a ferrugem asiática, mas nós precisamos aprender a conviver. E de que forma? Reduzindo a incidência dessa. Então, há uma parte de melhoria genética das plantas feitas pelos desenvolvedores de tecnologia, e isso ocorre dentro do Distrito Federal. A Secretaria de Agricultura, juntamente com o produtor, entram com a parte de vazio sanitário, que são as medidas profiláticas, e nós temos as medidas de ação, que é o uso do defensivo, no caso fungicida, na ocorrência da doença. É prevenir, é não deixar ela entrar, ela não é curativa, ela é prevenção. Não adianta a vizinha, vamos fazer uma aplicação para poder curar, eu não tenho conseguido. Mas agora, prevenir ela para não entrar uma segunda, uma terceira aplicação, eu tenho conseguido. Quem desobedece o vazio sanitário, paga multa. Aproximadamente 600 propriedades plantam soja no DF. Quase 300 já receberam a visita dos fiscais da Secretaria de Agricultura. Em apenas 10 propriedades, até então, foi encontrada a soja guacha, sementes que acabam brotando. Os responsáveis por estas terras foram notificados e vão receber uma nova visita da fiscalização. O trabalho é rigoroso, porque a soja é produto muito importante na economia do DF. Uma contaminação generalizada poderia gerar perdas importantes. Como sendo o nosso principal produto agropecuário e a gente tendo, além disso, cerca de 30% a 40% da soja destinada a semente, uma semente com alto valor genético, alto valor agregado, inclusive financeiro, é importante que a gente tenha medidas preventivas para que a gente preserve a parte financeira e sustentabilidade econômica da cadeia. É uma cadeia que ela emprega muita mão de obra, ela tem um impacto financeiro significativo, por isso nós precisamos preservar. O DF tem 70% do seu território formado por áreas rurais. E nós precisamos dar essa sustentabilidade, inclusive, para vivermos bem na cidade. Montes Claros, no norte de Minas, sediou o evento de gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Verde Grande. O evento foi promovido no Auditório Osmany Barbosa, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde, e reuniu usuários de recursos hídricos, comitês de bacia, representantes da indústria, do setor agropecuário, entidades públicas e privadas ligadas a recursos hídricos ou meio ambiente, universidades e comunidade em geral. Esse evento é um evento único, é um momento que os técnicos têm para apresentar o que foi feito ao longo desses anos todos. Teve uma ampla participação de muita gente do Serviço Geológico do Brasil dentro desse projeto, que também tem a Ana como co-executora. E todos esses dados, esses milhares de dias de campo, horas de quilômetros rodados de carro, e montes de análises químicas, a gente tem esse acervo e quer, num primeiro momento, transmitir isso para a população, para a sociedade, para os usuários da água aqui da bacia do Rio Verde Grande, e também entender deles, quais são as expectativas, o que eles pensam, qual é o cenário atual, qual é o cenário futuro, e de que maneira a gente consegue, então, desenhar estratégias de gestão a futuro. O Rio Verde Grande é afluente da margem direita do São Francisco e abastece várias cidades do norte de Minas. A água é usada para consumo humano e para agricultura. Hoje, mais de 380 mil pessoas dependem deste recurso hídrico. Especificamente para esse evento, a gente fez uma, identificar um estudo sobre quais são, quantos são os produtores, qual a atividade e quem é esse produtor. E a gente identificou que nós somos 67 mil propriedades nessa bacia do Rio Verde Grande, sendo que 88% desses produtores hoje tem menos que 50 hectares, uma região que é semiárida. O trajeto da água na bacia do Rio Verde Grande tem desaparecido ao longo dos anos. Além dos efeitos da estiagem, o rio tem características geológicas que contribuem para o esvaziamento. Grande parte da bacia é dominada por rochas carbonáticas, que apresentam cavernas, dolinas e somedouros. Essas características implicam na perda da água para o subterrâneo. O grande objetivo é entender a sociedade, quem somos nós, quem é essa comunidade de produtores e de usuários da área rural do Rio Verde Grande, e propor soluções de forma a gente construir a grande caixa d'água que é essa região, o armazenamento dessa água, como nós vamos armazenar, como nós vamos usar o nosso solo para reter essa água de chuva, porque apesar de a gente estar em um semiárido, aqui nós temos uma precipitação em torno de 800 milímetros, e isso é uma precipitação que é importante, que dá para a gente ter desenvolvimento econômico, contanto que a gente tenha ações, tenha tecnologias de forma a reter essa água, e a usar essa água de forma mais inteligente, com culturas mais adaptadas, com atividades mais adaptadas a esse produtor. O encontro também buscou fortalecer a articulação entre a União e o Estado, para o gerenciamento sustentável dos recursos comuns de interesse. A gente, usuário de recursos hídricos da Bacia do Verde Grande, conversar com os atores que estudam a disponibilidade hídrica, em especial a disponibilidade hídrica subterrânea na nossa região. Esse evento, ele traz informações de pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo, algumas mais recentes, e busca conversar conosco de quais seriam as tomadas de decisões que vão permitir que os nossos recursos hídricos sejam usados de forma sustentável. Estudos apontaram que a retirada de água chega a aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a quase a mesma vazão média do rio que passa por Montes Claros, que é de 10 metros cúbicos por segundo. Esse levantamento mostra que o consumo e a vazão estão muito próximos, em um limite de utilização que chama a atenção para a necessidade de ações estruturantes. As exportações de peixes de cultivo cresceram 72% no segundo trimestre de 2024. O faturamento entre abril e junho atingiu 23,7 milhões de dólares, um aumento de 72% em relação ao primeiro trimestre. Destaque para a tilápia, que representa 92%. O principal destino dos peixes brasileiros foram os Estados Unidos, com 87% do total comercializado. A receita do primeiro semestre de 2024 foi quase o dobro de todo o faturamento de 2023. Em volume, foram exportadas 5.400 toneladas em 2024. A categoria que mais contribuiu para o bom resultado foi a de filés, frescos e refrigerados. O Paraná foi o estado que mais exportou, seguido por São Paulo. Apesar do resultado satisfatório, a balança comercial da piscicultura é deficitária em 231 milhões de dólares, já que foram importados 246 milhões de dólares em produtos da piscicultura mundial. Aipim, macaxeira, mandioca, essa raiz tão consumida no Brasil, muda de nome conforme a região. No Rio Grande do Norte, o tubérculo é chamado de mandioca mesmo, e é de lá que vem uma história curiosa. A agricultura é a base da economia. Por aqui, a produção de abacaxi é o destaque. Mas, desta vez, quem roubou a cena foi a mandioca. Foi aqui que encontramos, olha aí, uma super mandioca. E ela é grande, viu? O tamanho, 2 metros e meio. O seu expedito de 74 anos, que é agricultor, conta que estava nesse roçado. Quando começou a puxar a raiz de uma das plantas, se deparou com a mandioca gigante. A mandioca era grande, eu fui, mas ele puxou para arrancar, da morena, mas ele me todo inteirinho para... Era tão pesada e grande que precisou pedir ajuda ao amigo Severino. Pensei até que era outra coisa, né? Era a mandioca? Era a mandioca, mas não tá. Deu trabalho? Deu bastante, né? Mas conseguimos. A super mandioca já deu o que falar na pequena comunidade onde seu expedito mora. Virou o assunto mais comentado entre os moradores. Eu vi essa foto aí no grupo. Você se assustou? Rapaz, eu ia dentro. Ela tinha visto uma mandioca tão grande assim? Nunca vi, não. E seu expedito sabe que com a mandioca dá para fazer vários tipos de alimentos. Farinha, goma, farinha, massa, sabe? Mas qual será o destino dessa super mandioca? Conta aí seu expedito. Essa aqui vai ser para a minha vaca comer a minha vaca. A comida da vaca tá garantida. São 20 quilos de mandioca. E a fama do seu expedito por aqui também. Tá um desenho da pãiga, o velho da mandioca doido, hein? O velho da mandioca doido. O Cerrado Mineiro lançou uma campanha para proteger a autenticidade do café da região. O objetivo é valorizar o produto certificado com o selo de denominação de origem. A região do Cerrado Mineiro é pioneira na denominação de origem para café no Brasil. Conhecida pela produção de cafés de excelência, seja por práticas sustentáveis ou pela classificação em concursos de qualidade do café, a região do Cerrado Mineiro vem também enfrentando um problema. O uso indevido da denominação Cerrado Mineiro em cafés de outras regiões. Para combater essa prática, foi lançada a campanha A Verdade é Rastreável, promovendo o autêntico Cerrado Mineiro. Segundo o diretor executivo da Federação dos Cafecultores do Cerrado, a iniciativa promove a valorização do café certificado com o selo de denominação de origem, tanto no mercado nacional quanto internacional. Nós acabamos de lançar uma campanha A Verdade é Rastreável, que visa promover o autêntico café do Cerrado Mineiro, que é aquele que passou pelo processo de certificação da denominação de origem da região, que é um registro reconhecido pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde os cafés, para serem comercializados e comunicarem a origem Cerrado Mineiro, seja o café verde, a sacaria, seja o café industrializado, a embalagem, ele deve vir acompanhado na comunicação do selo de denominação de origem, que é o que garante oficialmente essa origem, para que o consumidor tenha essa possibilidade de identificar que o café que ele está adquirindo é um café devidamente certificado pela Federação dos Cafecultores do Cerrado. É considerado uso indevido ou uma infração às normas da Federação dos Cafecultores do Cerrado toda a embalagem, seja de café verde e cafés industrializados, que comunica a denominação Cerrado Mineiro, sem que o lote de café tenha passado pelo processo de certificação de origem e qualidade da região. A Federação é a entidade que regula a norma de utilização do nome Cerrado Mineiro, que fica atrelada ao processo de certificação de origem. Esse processo de denominação de origem ainda é novo no Brasil. Todos os players da cadeia, os zeros da cadeia, ainda estão se adequando ao entendimento dessas normas, ao entendimento dos benefícios, de tudo que envolve a denominação de origem, que já é muito comum na União Europeia, por exemplo, que é o berço nascedor desse registro. A denominação de origem é um selo de qualidade que identifica produtos originários de uma região específica e que possuem características como fatores geográficos, climáticos e culturais. No caso dos cafés da região do Cerrado Mineiro, essa certificação garante ao consumidor que este café foi cultivado em um dos 55 municípios da região e que também foi produzido por um dos 4.500 cafeicultores, garantindo assim a qualidade, a sustentabilidade e a rastreabilidade do produto. A verdade é rastreável, a gente quer passar para o mercado, que nós temos o controle dessa origem e que nós queremos e devemos promover e proteger o autêntico café produzido na região do Cerrado Mineiro, que leva a história e identidade dos nossos produtores. Começou a colheita da batata no Triângulo Mineiro. Um consultor de agronegócios apostou no cultivo e deu muito certo, mas para outros produtores não foi bem assim. De consultor de agricultores a produtor rural. Depois de muito analisar o mercado, o Vitor apostou em 2024 no plantio de batatas. Arrendou essa área em Estrela do Sul, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Nela, ele plantou 18 hectares de batata inglesa. Esse ano surgiu a oportunidade de começar a estar plantando devido aos preços fixados já pela indústria, como o batata tem uma cultura de risco. Então, as indústrias dão essa segurança para a gente, essa margem. A experiência deu certo. Ele espera colher entre 42 e 43 toneladas por hectare na área que arrendou neste ano. Uma boa média em um ano que foi complicado para muita gente que plantou o tubérculo. No caso do Vitor, foi o fato dele ter começado o plantio em março. Um pouco mais tarde do que outros produtores, o que o ajudou a não ter tantos contratempos. A gente tenta concentrar os plantios aqui na janela de mais alta produtividade da região. Aqui no Triângulo Mineiro, gira em torno de meados de março, final de março, até final de junho, meados de julho. Então, essas janelas é onde a gente tem uma maior produtividade. Se eu tivesse antecipado esse plantio, teria acarretado uma queda significativa da produtividade. Olhando assim, as bags cheias, a gente imagina que a produtividade foi da maneira como o produtor esperava. Não foi exatamente isso. Existiram alguns desafios, principalmente em relação às chuvas muito concentradas nesse início de 2024. Além da questão do sol, um solão muito forte que aparecia justamente depois das chuvas muito fortes também. Além, claro, das doenças, principalmente as doenças bacterianas. Principalmente com quem plantou mais cedo, lá em fevereiro, em busca de atender o comércio. Mais chuvas e mais calor trouxeram um ambiente mais propício para a canela preta, doença que apodrece ramas. Muitos produtores reduziram a produtividade em quase 50% com isso, caindo de 40 para 25 toneladas produzidas por hectare. Teve várias doenças foliares também, como alternária, devido a essas condições climáticas. A boa primeira experiência do Vitor no campo foi fundamental para seguir no ramo. Os custos ainda são bem altos. Ele contou que dois terços do que fatura em um plantio como esse vai para o custeio, o que dá mais ou menos R$ 65 mil por hectare. Metade deste valor ele gastou com sementes, adubo e o valor do arrendamento da área. Isso equivale a que porcentagem dos seus custos, assim, de tudo que você ganha? Digamos que uns 70% vira custo. Com o início da colheita e entrega de mais produtos no mercado, a tendência é de que ele fique mais barato para quem está na ponta da cadeia de produção e consumo. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Uberlândia, em junho de 2024, 6 quilos de batata, que é o volume pesquisado dentro da cesta básica, custavam R$ 71,37. Em maio de 2024, o valor foi de R$ 61,42. Esses preços de mercado, agora que tendem a dar uma queda pela concentração de maior colheita, da região de São Paulo, Vargem Grande do Sul, já começa a iniciar as colheitas, então já tem uma entrada maior de mercadoria no mercado, então tendem a cair esses preços de batata que vai para o SEASA, para o mercado. O solo é fundamental para a produção de alimentos, por isso agricultores de Santa Catarina participaram de um encontro sobre a proteção da terra. Os agricultores receberam orientações de como cuidar do solo nas lavouras para o plantio nas safras, tanto de inverno quanto de verão. As dicas foram aplicadas no Dia de Campo, que foi organizado pela IPAGRE, Prefeitura de Chapecó, Cooperalfa e a Associação Amigos do Solo. Esse método alia diversos assuntos em tendas separadas. Então a cada 30 minutos o agricultor passa por uma tenda, tem uma apresentação de um técnico falando sobre um assunto, e daqui eles saem capacitados no tema de hoje, que é conservação de solo e aumento de produtividade e renda na produção agrícola. Ver quais são as técnicas empregadas para que nós conseguimos ter produtividade cada vez melhor, e que essa produtividade seja longíva, que o solo não se desgaste, que ele tenha uma vida útil por um tempo maior e que cada vez ele consiga produzir mais. As assistências são para produtores de todos os cultivos. O Ederson é de São Bernardino e trabalha com o sistema de plantio direto, por isso decidiu participar pela terceira vez das palestras e práticas aplicadas. Uma frase que até eu lembrei, que quando a gente não é o maior, a gente tem que buscar ser o melhor. E para chegar a ser o melhor, é com conhecimento, é com ver essas experiências que tem no dia a dia, que esses agricultores também foram buscando com conhecimento, com visitas a outras propriedades. Os tipos de terraceamento foram alguns exemplos mostrados para os agricultores. Neste local, os técnicos aplicaram métodos sobre o nivelamento do solo. A preparação e conservação do solo está em todas as orientações que os técnicos acabam passando para os agricultores. Nesta propriedade, por exemplo, o Francisco faz esse tipo de conservação há 30 anos. Segundo ele, a vantagem não está só no bolso, na economia do produtor. Teve uma estabilidade da produtividade. Não teve as altas e baixas. Teve estabilidade. Isso é importante ter isso aí, né? Então, porque às vezes nós dependemos de um céu aberto, né? A nossa fábrica está céu aberto. E graças a todos estes cuidados com a terra, a propriedade dele é modelo para outros agricultores. Um prato cheio para a EPAGRE conseguir chegar em todas as lavouras. Às vezes um agricultor aqui que não foi atendido ainda, ele vem aqui, se sensibiliza e vai vir procurar o técnico lá no escritório para fazer um trabalho de terraceamento, de implantação de plantas de cobertura. Isso aqui facilita muito o trabalho técnico no município. O governo de Rondônia oferece oportunidades para o pequeno agricultor pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. A gente explica. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma parceria entre o governo federal e o governo do Estado. O objetivo é dar um apoio ao agricultor. Olha, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é um programa do governo federal onde o Estado de Rondônia executa por meio da CEAGRE na unidade técnica estadual. Ele permite que aquele produtor rural que tem vontade de ter sua propriedade possa fazer a aquisição dela desde que preencha os requisitos necessários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Por meio dessa aquisição daquela propriedade rural, o produtor vai poder, obviamente, fazer o uso para que ele possa fazer o seu plantio, seja de café, de cacau, de banana, etc. Então é um programa sensacional onde Rondônia é referência, inclusive, a nível de Brasil. Segundo a CEAGRE, a região de Vilhena já recebeu o programa. E por lá, 1.111 famílias já foram beneficiadas. Além disso, ainda segundo a CEAGRE, cerca de 4 milhões de reais já foram invertidos. A nossa unidade técnica estadual faz reuniões conosco para poder acompanhar cada vez mais de perto, uma vez que esse programa, conforme eu já disse, é um programa que possibilita ao produtor rural a realização de um sonho, de um sonho, afinal de contas, quem não quer ter sua propriedade rural? Então já existem, sim, outras áreas que estão sendo fiscalizadas para verificar a possibilidade, se elas fazem parte, se elas têm condições de fazer parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário, por exemplo, de Rolim de Moura, Teobroma, Alvorada, enfim, são alguns municípios aí que já são no radar da CEAGRE, pelo meio da UTE, para que nós possamos verificar a possibilidade desse possível enquadramento dessas áreas junto ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ainda segundo a Secretaria, a meta é executar 500 propostas e realizar pelo menos 542 monitoramentos de propriedades já contratadas pelo programa. Sabe aquela história que o produtor de leite acorda bem cedo para ordenhar as vacas? Pois é, em Morro da Fumaça, Santa Catarina, o produtor realmente acorda cedo, mas o processo mudou um pouco graças à ajuda da tecnologia. O local até pode ser parecido com um confinamento tradicional, mas um maquinário tem feito a diferença para o Jair. Já são quase duas décadas trabalhando com vacas leiteiras. Na época, eram poucos litros de leite. Alguns até foram vendidos de porta em porta. Hoje, a realidade é mais... Tudo isso a gente teve que aprender, entendeu? Então, a gente entra aqui dentro. Hoje, praticamente, a minha vida é aqui dentro, né? Olhando, observando como é que está, se está tudo certinho. A gente tem as horas que saem, quando precisa, no final de semana a gente troca, fica um, fica outro, né? Para poder não ficar muito cansativo. O robô assumiu a função da ordenha. Os animais vão até fazendo fila, esperando a hora de entregar um produto tão desejado. O trabalho é feito pela máquina, enquanto o animal vai se alimentando. O cuidado com a vaca é algo primordial. Elas são alimentadas três vezes ao dia. Mas se engana quem pensa que o Jair e a equipe estão sem trabalhar por conta da novidade. Hoje, a gente chega aqui às cinco da manhã. A primeira coisa que a gente faz é olhar o computador, né? Abre ali, vê como é que está. E se tem vaca doente ou se tem vaca atrasada. E aí, depois, a gente vai fazer toda a limpeza aqui dentro, né? Se tiver algum animal com problema, a gente vai e trata eles separados aqui, né? Aqui atrás tem essa parte aqui, ó. É onde a gente faz a lida com eles. E aí, vê como é que está a produção, tudo certinho para o animal. E aí, a rotina da gente é aqui dentro, né? Aqui o trabalho está sendo todo feito. A ordem está sendo realizada pelo robô. O produtor pode chegar até este local e, na tela, comparar os resultados. Entender o que cada vaca está produzindo e o que cada vaca está entregando. Por este outro local, o encanamento leva até um reservatório da propriedade, onde, inclusive, boa parte do leite é beneficiado. Por mais que seja uma técnica robotizada, né? Que as pessoas acham que é industrializado, mas não. É uma tecnologia que ela veio para agregar e dar bem-estar para o animal. Isso não muda na produção do queijo. Muito pelo contrário. Ela traz muitos benefícios pela qualidade do animal e o resultado final do leite para o queijo. O selo arte, que identifica produtos artesanais que têm história, demonstra a qualidade do doce de leite e dos mais diversos queijos entregues pelo laticínio. O robô também facilitou a vida da empresária, por conta da produção de leite. Se eu for olhar para o ano passado, ou um ano atrás, nessa época eu estava com uma redução de leite, de produção de leite. E essa é uma época que a gente vende muito queijo, tem uma grande procura. Então, esse ano, em agosto, inverno, com a procura de queijo, eu tenho uma boa oferta do leite, porque eu tenho uma produção agora adequada para a produção de queijo. É a tecnologia auxiliando o animal, facilitando a vida do produtor e contribuindo com o beneficiamento. A Associação Brasileira de Cafés Especiais promoveu um treinamento sensorial da Safra 2024, com baristas, degustadores e produtores do grão. Olhos atentos às explicações. Anotações de sensorial seguindo o padrão para o Coffee of Excellence, o principal concurso de qualidade para cafés especiais do mundo. Produtores, baristas, degustadores de café e que graders participaram do treinamento sensorial Safra 2024, promovido pela BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, em Varginha, no sul de Minas. A BSCA escolhe a iniciativa educacional da BSCA, que tem a função de formar novos profissionais e de chamar a atenção do público em geral para os temas relacionados à educação, treinamento, capacitação, no mundo do café especial. E uma das iniciativas é esse treinamento sensorial, adequando as habilidades do provador e do degustador à realidade da Safra deste ano. Na mesa de provas, cafés de diferentes regiões, como Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, Sudoeste de Minas e Espírito Santo, divididos em quatro cupings. A troca de ideias é crucial para se chegar às notas do café. E por isso, essa turma veio afiada em busca de conhecimento. Eu vim buscar especialização, aprimoramento e calibragem para estar avaliando melhor os cafés produzidos na cidade. Busco muito essa ideia de calibrar mesmo a minha expectativa, passar para frente para os clientes, quanto também no ato de comprar. Obviamente, eu preciso de matéria-prima para a operação. Então, busco também entender o lado do produtor, do que está falando, do que está acontecendo agora, principalmente nessa safra de 2024. O Jackson veio do Rio de Janeiro. Além de barista, ele tem uma curadoria para cafés especiais. Fazer o treinamento sensorial trouxe ao profissional mais bagagem, principalmente para levar ao Rio cafés de excelência de várias regiões. E essa possibilidade mesmo de aproximação, né? Que acho que a gente busca muito, de contato direto com o produtor, saber quanto mais são as dificuldades dele, para a gente também conseguir solucionar na ponta. Então, o que a gente buscou na curadoria foi justamente isso. Tentar encontrar onde tem os melhores cafés e levar lá para o Rio de Janeiro. Dentista de profissão, mas também com formação em Key Grader. A Gabriela veio de Belo Horizonte para participar do treinamento. Acho muito importante provar junto com outras pessoas, para que a gente possa avaliar bem o resultado de todo um trabalho do ano inteiro, dos produtores que a gente vai ver aqui na xícara. Ser mulher em meio a um mercado ainda bastante masculino é um desafio, mas cheio de orgulho. Eu sou filho de produtora de café e quero continuar o legado dos meus pais, da minha mãe principalmente, que é Redua Fazenda e está fazendo um trabalho maravilhoso desde 35 anos produzindo café e sempre melhorando a qualidade dos nossos cafés. O treinamento foi conduzido por este Key Grader, que acompanhou os participantes em cada etapa. O provador em si tem que provar várias regiões para entender como está a dinâmica de cada região. Isso é bom porque em uma empresa que você está fazendo o seu trabalho, você recebe café de várias regiões. Então é interessante você ter esse leque de conhecimento para você sempre estar aprimorando. Embora a peneira esteja baixa nesta safra, com grãos mais miúdos que as temporadas anteriores, o instrutor aponta que a qualidade da bebida não foi afetada. Em questão de qualidade não vai ter muito problema, entendeu? Mas é o rendimento, sim. O mercado de cafés especiais não para de crescer em todo o mundo, seja na produção, no consumo e também nas exportações. Segundo o C-Café, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no ano safra 23-24, os cafés diferenciados, que são aqueles com qualidade superior ou certificados com práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto. Foram embarcados para diversos países cerca de 8,8 milhões de sacas de café. Um crescimento de mais de 45% se a gente comparar com o ciclo cafeiro 22-23. Só para a gente ter uma ideia, quando a BSA foi criada na década de 90, 1991, a produção brasileira de cafés especiais era em torno de 150 mil sacas. No ano passado, nós atingimos mais de 8 milhões de sacas. Então, isso demonstra o crescimento da produção de cafés especiais e isso traz a necessidade de formação de novos quadros adequados ao crescimento dessa produção. Uma aldeia indígena na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, começa a viver uma nova era. Tudo por causa da chegada da energia elétrica. Guajará-Mirim fica a mais de 320 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. O município possui várias aldeias indígenas. E uma delas é a aldeia Santo André, onde vivem indígenas da etnia oronal. E é para lá que a gente vai junto com a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. São exatamente 7 e 15 da manhã e a gente vai seguir até a comunidade, a aldeia Santo André, nessa voadeira e a viagem vai durar em torno de duas horas, duas horas e meia. Então, vamos lá? Por ser uma região remota e de difícil acesso, é importante ir com um guia que conheça bem a localidade. O trajeto é longo, mas a vista é encantadora, já que estamos no coração da Amazônia, onde a fauna e a flora são bem evidentes. Foram exatamente duas horas de viagem ao longo do rio Pacais, até chegarmos aqui na comunidade Santo André. Os indígenas vivem do artesanato e da agricultura como fonte de renda. Aqui tem uma associação que presta assistência e promove capacitação aos moradores e uma escola que era um anseio da aldeia. Porém, o acesso à energia elétrica ainda não era uma realidade. A comunidade indígena Santo André existe há mais de 40 anos. E durante todo esse tempo, a comunidade não tinha energia elétrica. Cenário que muda a partir da instalação da usina fotovoltaica, que vai beneficiar 78 famílias, que no total são mais de 500 habitantes. É um sistema chamado MIGDI, sistema solar. Ele faz parte de um grande pacote de investimentos para trazer luz para o pessoal do campo. A gente tem dois modelos de sistema. Tem aquele modelo que é o convencional, que vai por fio. E naquelas comunidades que são mais isoladas, a gente leva via solar. Esse modelo é o primeiro a ser entregue em uma aldeia indígena em Rondônia. A usina demorou mais ou menos uns quatro meses para ela ficar pronta. É a primeira que está sendo entregue aqui no Estado, numa comunidade indígena. Isso é muito significante para nós, porque a gente sabe que isso transforma a vida da comunidade, transforma a vida das crianças, abre um leque de possibilidades para eles. O cacique João Marcos Oronal e o líder da Associação Indígena Benjamim Oronal contam sobre a alegria de ter energia elétrica na aldeia. As crianças estão ficando alegres para estudar mesmo na nossa casa. Isso que nós sentimos também, a gente fica contente mais ainda pelas energias. A primeira vista que eu vi, eu abri a porta, nem bati a porta, e quando ele abri, vi as crianças estudando com a luz, a energia que estão na casa deles. Isso que eu fico na minha cabeça. Quando eu voltei na minha casa, eu não consigo dormir, porque eu estou pensando nessa maneira de chegar a energia na nossa aldeia. Isso é muito bom para a nossa comunidade. Eles enfatizam que, com a chegada da energia, a renda da comunidade vai melhorar e o acesso às tecnologias também. Eles vão ter internet aí 24 horas, equipamentos e eletroeletrônicos que normalmente eles não têm, como eu falei, armazenar caça, armazenar pesca. E isso vai fazer com que eles consigam, até no futuro, ser uma comunidade que tenha mais possibilidades de trazerem aqui para dentro outro tipo de pequenos arranjos produtivos para que a comunidade cresça. Antigamente, a gente gastava muito polio e diesel para funcionar, muito de luz. Mas, hoje em dia, vai ter muita renda para nós, tipo do trabalho, do escritório, da associação, tipo internet, impressora, tudo vai gerar com essa energia. Vamos lutar, bora tocar para frente para conseguir mais outras coisas para dentro da nossa comunidade. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e, claro, espero você no próximo programa combinado. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único.